Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco e culinária Manual do Churrasqueiro. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Botelho. Hoje nós vamos fazer um vídeo muito interessante aqui, ó. Uma picanha na frigideira. Receita top pra você fazer na sua casa aí. Aí eu pergunto, você é inscrito ou inscrito? Né não? Né não! Então se inscreva, ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo, dê o joinha. Porque toda semana... Bonecão de olhinho. Bonecão de olhinho, deu o pescoço. Bonecão feio. É, boneco é doidão. O importante é ser feliz. Vem ser feliz junto com a gente aqui, tá bom? Convido você aí para participar do nosso Instagram. Eu quero compartilhar a sua foto, quero marcar você aí, quero crescer junto com você no Instagram. Tá? Obrigado Senhor Jesus Cristo. Obrigado seguidor e seguidora pelo sucesso incrível. Gratidão eterna a todo mundo. Gente, então vamos lá para a nossa receita. Olha só. A ideia aqui é que você tenha o sabor muito próximo de um churrasco, feito dentro da sua casa, no seu fogão, no seu apartamento. Você pode usar frigideira, você pode usar chapa, você pode usar frigideira de ferro. Fica a seu critério. Panela, tá? Eu vou usar aqui hoje, ó. Essa frigideira aqui. Que é a frigideira do cenário. O pessoal fica um zoando. Ah, essa panela não presta para nada aí, ó. Hoje nós vamos usar a panela aqui do cenário, tá? Tá lavada, viu? Ok? Então, qual que é a ideia aqui? Os pontos da carne, para definir no churrasco lá, quando você vai fazer na churrasqueira, você define ele basicamente pelo tempo que você vai deixar a carne lá no fogo, na brasa. Aqui é diferente. Se você for calcular pelo tempo, por exemplo, eu quero a carne mais passada e corta muito grosso e leva lá, ela vai queimar por fora e por dentro, não vai chegar no ponto que você quer. Então, aqui é diferente da brasa, aqui você define na espessura que você vai cortar a carne, tá? Exemplo, eu quero uma carne mal passada. Você vai fatiar aqui, ó, três dedos. É isso aqui. Eu quero uma carne, eu quero uma carne ao ponto. Fatia com dois dedos. Eu quero uma carne passada. Fatia com um pouquinho mais de um dedo. É isso aqui, tá? Isso vai definir o ponto da carne. Nós queremos aqui a carne ao ponto. Então, eu vou fatiar aqui, olha só, com dois dedos. Marquei aqui. Vamos mirar a faca aqui, ó. E, ó. Pronto. Tá top, né? Olha só. Cortamos com dois dedos, tá? Aí o pessoal fala, mas que picanha linda! Como é que você comprou esse negócio aqui? Eu tô falando tudo sobre picanha, gente. Eu tenho um vídeo muito interessante, que foi gravado, inclusive, com essa picanha aqui. Mostrando a diferença da picanha, do colchão duro. Como é que você não vai ser enganado aí? Eu vou deixar esse vídeo pra você aqui na descrição desse vídeo aqui. Mas não precisa sair do vídeo não, porque ao final, naqueles retângulos, eu vou deixar do lado de cá, tá? É tudo sobre picanha, como não ser enganado. Beleza? Então tá. Então, didaticamente, vou fazer só um pedaço. Só esse pedaço aqui. Porque fica mais fácil ali de mostrar e tal. Mas você pode fazer mais pedaço. Vai depender do tamanho da sua panela aí, da sua chapa, tá bom? Aí fica a dúvida. Sal antes ou depois? Depende. Eu gosto de usar antes. Eu tenho um vídeo também explicando sobre isso. Usar sal antes ou depois. Vou deixar lá no final pra vocês, tá? Então eu tô usando sal grosso triturado, ok? Sal é a gosto, tá? Vou colocar do outro lado aqui. Gosta de um pouco mais salgado, põe mais, gosta menos, põe menos. O que não pode, pessoal, é exagerar aqui, porque você não tem correção pra exagero de sal. Pra falta de sal, você consegue corrigir. Pra exagero, não, tá? Nós vamos dar um tempo aqui, ó. Colocamos sal na carne. Esperar até 3 minutos, para que ocorra o equilíbrio osmótico. O que é isso? A gente coloca o sal pelo processo de osmose. Ele suga o líquido para a superfície. Entre 3 e 10 minutos, ocorre o equilíbrio osmótico. O líquido retorna para o interior da carne, parte do líquido e fica equilibrado o líquido na superfície interior, tá? Se você já coloca o sal e já leva imediatamente, tem algum problema? Não. Só que você não vai ter a suculência que é esperada. Porque o líquido que fica na superfície aqui, quando você leva com menos de 3 minutos, ele evapora no processo de selar a carne, tá? Então essa é a única diferença aí. Vai diminuir um pouco a suculência. Vamos esperar aqui e daqui a pouco a gente volta. Como é que funciona para selar? Aqui a gente sela na frigideira. Então lá no braseiro, tem que estar com o braseiro reluzente. Não é isso para quem que comprou o canal. Aqui a frigideira tem que estar reluzente. Tem que estar quente, né? Então vamos aquecer a frigideira aqui. Vamos deixar aqui cerca de 20 segundos. E em seguida a gente já vai colocar aqui o azeite, tá bom? Pessoal, nós vamos colocar um pouco de azeite de oliva para não deixar... Nós vamos usar manteiga também, para não deixar a manteiga queimar, tá? E além disso, eu acho o azeite incrivelmente gostoso. Vamos misturar ele aqui na... Untar a frigideira assim, tá? Ok. Agora nós vamos colocar um pouco de manteiga com sal. Muito pouco, olha só. Vamos deixar aqui na frigideira. Vamos deixar ela derreter. Manteiga. O azeite é importante nesse momento aqui, para não deixar queimar, tá? Ok. Derreteu a manteiga. E já vamos trazer a nossa picanha. Ó, já vamos colocar em cima da frigideira aqui, ó. Desse jeito. Aí você vai rodando assim, ó. Segura aqui, ó. Pega aqui, ó. Eu estou usando aqui essa... Você pode usar uma colher, né? Estou usando aqui a... É... A pinça. Você vai rodando a carne assim, ó. Na frigideira, tá? Espera aí, selando. E vamos fazer o outro processo do mesmo lado. Fazer a mesma coisa do mesmo lado aí, tá? Do outro lado. Vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Aqui, ó. Aqui já dá para ver ela selando, ó. Olha só a diferença, ó. Viram? Viu só que maravilha? Vamos virar do outro lado agora para selar. Isso mantém a suculência. Tá bom? Aí, ó. Maravilha. Ele aqui selou já. Vamos fazer a mesma coisa. Beleza? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês selando a gordura. Dourando a gordura. Aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só como é que ela vai pegando a corzinha. Tá vendo? Aqui, ó. Vai ficando douradinha. Agora eu vou dar uma selada na gordura. Vou colocar a gordura aqui, ó. Deixar ela apoiada na gordura aqui. Segurar com a pinça assim. E vou movimentando aqui, ó. Para dar uma seladinha na gordura. Tá bom? Ó, pessoal. Olha só. Aí, ó. Quero ela desse jeito aqui, tá? Com essa capinha dourada assim. Dos dois lados. Tá vendo? Vamos tirar agora. Vamos fatiar, né? Maravilha. Olha só. Tem até uma casquinha, né? Ó. Isso é legal. Vamos fatiar aqui. E se você quisesse um pouquinho acima o ponto, é só deixar um pouco mais, tá? Mas, pra mim, esse ponto aqui é o que eu esperava. Aqui, gente. Ó. Esse é o ponto que eu gosto da carne. Só que tá muita gordura aqui, viu? Camila, que é útil. Vou tirar um pedacinho aqui. Senão... Ó. Ó que delícia, hein? Top das galáxias, tá? Gente, a carne ficou extremamente suculenta. Parecendo carne realmente feita, selada na churrasqueira. Ficou no ponto que eu queria. Quer um ponto um pouquinho mais? Deixa um pouquinho mais lá. Deixa mais um pouco. É uma coisa que você pode fazer na sua casa aí. E vai dar uma boa impressão de um churrasco. Que parece um churrasco, né? Espero que tenham gostado da receita. Uma coisa simples, simples. É marcar uma presença com você, com seus convidados, com sua família. Coisa muito top. Você pode fazer no seu apartamento aí. Na sua casa, tá? Vou deixar aqui os vídeos como eu prometi pra vocês. Aqui vai ficar tudo sobre a picanha. Como não comprar o colchão duro. Tá aqui o vídeo. Muito legal pra vocês. Do lado de cá eu vou deixar a diferença de temperar a carne antes ou depois com sal. Tá aqui. Um vídeo muito interessante. Aqui nós vamos deixar uma outra receita aí que é uma comida de boteco que fez muito sucesso. Que é fígado congeló no disco de arado. Muito top. Tá aqui pra vocês. E do lado de cá nós vamos deixar aqui coxinha de frango empanada. Coisa top demais. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Vamos comer essa picanha de boteco. Tchau.